Olá, meus grandes amigos ligados no TV Cifras, muita paz a todos vocês. E no quadro Como Tocar, nós vamos aprender nessa videoaula, com um jeito diferente de se tocar guitarra, no estilo disco music, a famosa música Celebration, da banda norte-americana Cool and the Gang. Devido aos clichês e devido às levadas diferentes na música, vamos conhecer primeiramente todo o arranjo, para daqui a pouquinho a gente conversar mais. Música 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 Tudo bem? Agora, um outro jeitinho de fazer o Sol bemol, né? Legal? A pestana fica na sexta casa, né? Ré bemol. Depois, Ré bemol com sétima maior. Voltou a uma casa. Dó menor com sétima. Tirei o dedo 3, desço da quarta para baixo, aonde eu tenho o Mi bemol com baixo em Fá. Agora, o Fá com sétima. Si bemol menor com sétima. Levantei o dedo 3, eu tenho Ré bemol com baixo em Mi bemol. Tudo bem? Agora, falando especificamente do arranjo dessa música, a gente percebe na gravação original, muitas gravações de guitarra. Então, nessa introdução, eu fiz uma pequena brincadeira. Caso você queira tocar essa música na sua banda, aonde só tem você na guitarra. Então, eu peguei trechos de outras guitarras e joguei na mesma linha de uma guitarra só, né? Aonde você também tem algumas frases executadas por outros instrumentos, no caso ali, os metais. Tudo bem? Então, eu vou tocar bem devagarzinho para você conhecer aí, com o auxílio dos acordes e também da tablatura. Então, vamos aos cuidados, né? Nesse trecho, ele começa ali com uma oitava do Lá bemol. A barriguinha aqui do dedo 1, ó, vai abafar essa segunda corda, porque a palhetada, ela fica freneticamente aqui swingando nas três primeiras cordas, né? Agora, cuidado com isso aqui, ó. Tudo bem? Eu tenho duas notas, aonde somente o dedo 2 faz o bend, né? Tá legal? Agora, nesse momento, a gente já entra de cara ali no refrão da música, né? Cuidado com a troca desses dois primeiros acordes aqui, ó. Tá bom? Nesse Ré bemol com o Sol bemol, é bom você praticar um pouquinho antes de tentar tocar, ó. Tá legal? Agora, vamos ao ritmo, né? Eu tenho dois ataques, duas palhetadas para baixo. No primeiro acorde, no segundo também. Agora, um e um. Antecipando o Lá bemol. E preenchendo ritmicamente, né? Essa situação, ela acontece na introdução e durante todo o refrão, tudo bem? Agora, vou executar todo esse verso bem mais devagar, aonde a primeira etapa, vou anexar a tablatura, para você descobrir de um jeito mais fácil, aonde a gente ataca com a palheta. Porque nessa primeira etapa, ela é muito sutil na hora de se tocar, né? Porque você tem ali notas muito bem selecionadas dentro da harmonia, né? Dentro do acorde construído, perdão. E logo em seguida, uma parte mais rítmica, aonde você deve observar bem as direções da palheta. E logo em seguida, né? E logo em seguida, né? Música Então, nessa primeira etapa, o conselho que eu deixo para vocês, decorem exatamente as notas que eu fiz aí na tablatura, né? Tenta sentir o clima da música tocando junto com a gravação, isso é muito importante, e você vai colocando os seus ingredientes sem descaracterizar a música, né? É um jeito muito gostoso de se estudar. Em relação à segunda etapa desse trecho, lembrando a vocês que a música é quaternária, né? Quatro pulsos, um, dois, três, quatro. Então, nesse sol bemol, quatro pulsos para ele, quanto nos outros acordes. Aí eu tenho um tempo e meio nesse ré bemol e o restante do compasso repousando no lá bemol, tá? Um, dois, três, quatro. Fica antecipando esse lá bemol, tá? Agora, cuidado com o swing, né? Mais devagar. Tudo bem? Agora, vamos executar o segundo verso da canção, né? Então, começando no Ré bemol, é mais tranquilo, né? Então, aqui nesse Ré bemol, eu tenho quatro tempos para ele, onde o primeiro tempo é uma paletada para baixo, e o tempo 2, 3 e 4, preenchendo com a paletada alternada de um jeito muito sutil. Todos eles, né? Tranquilo, né? Cuidado agora. Quando eu entro aqui no Ré bemol com baixo em Mi bemol, eu tenho somente dois tempos para ele, para logo em seguida eu atacar aqui nessa oitava de Lá bemol, né? Fazendo exatamente isso aqui, ó. Tá legal? Então, ó. Um, dois. Então, é isso aí, pessoal. Mais uma aula diferenciada, buscando estilos diferentes para você, sempre aumentando o seu conhecimento musical e técnico em relação à guitarra e ao violão. Então, bons estudos a vocês e até a nossa próxima videoaula. Fiquem todos com Deus. E aí Experiência